Um tarado tentou estuprar uma mulher que se perdeu e pediu ajuda, só que o bandido levou a pior. Além de levar uma surra, ele acabou preso em flagrante. Tem reportagem na tela do balanço. O celular da vítima estava escondido dentro do fogão da casa onde o suspeito de roubo e estupro mora, no Jardim Colorado, em Goiânia. Essa história começa quando uma mulher de 42 anos decide sair de casa e ir visitar alguns parentes na região noroeste, por volta de 10 horas da noite. Ela pegou uma viagem por aplicativo e desceu próximo ao endereço que teria que ir, mas estava perdida e ainda precisava de informações. E nesse caminho, ela encontrou um homem de 43 anos. Ele disse que conhecia a região e poderia levá-la até o local que ela precisava ir. Ela confiou no homem, achou ali que seria um bom samaritano, mas no meio do caminho, ao passar ali próximo a um lote baldio, Esse bom samaritano virou a casaca, podemos dizer assim, porque ele atacou essa mulher, além de roubar o celular. E durante esse ataque, a vítima decidiu também que era hora de reagir. E ali, eles começaram uma briga. Machucou a senhora muito? Machucou eu, batei nele, bateu. Ah, tá certo. Ela levou socos e ficou cheia de hematomas e arranhões pelo corpo. As agressões só pararam quando os vizinhos escutaram os gritos de socorro. A vítima estava bastante desesperada, total desespero, machucada. E lá ela passou os detalhes para a equipe. Depois de tudo, o autor do crime voltou para casa, que inclusive fica na mesma rua onde abordou a mulher. Com as informações em mãos, os policiais do 33º Batalhão descobriram o endereço. Pegou as características, vestes, cor de pele, altura, tudo que poderia pegar do autor e iniciou o patrulhamento. E graças a Deus, a equipe com bastante competência, logrou o êxito em localizar o indivíduo. Com ele foi achado o objeto da vítima que ele tinha tomado em assalto. E lá ele confessou que realmente ele tentou estuprar essa vítima. Você já foi preso por estupro? Já? Em 2005. Em 2005. O suspeito, de 43 anos, já usa tornozeleira eletrônica. Em 2005 ele respondeu um crime por estupro. Ele já tem essa passagem por estupro, então ele é reincidente. E ele estava usando tornozeleira eletrônica pelo crime de violência doméstica.